Quase 54 mil artigos científicos foram publicados no Brasil entre 2014 e 2017. Desse número, 72% foram assinados por mulheres. Os dados foram levantados pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. A pesquisa também apontou que as mulheres são maioria entre os estudantes nas universidades. Mas o cenário muda quando se trata do corpo docente. Os homens representam 54,5% dos professores da educação de nível superior em exercício. A situação também é desfavorável ao público feminino quando os trabalhos são relacionados às áreas de ciências exatas. A deputada pelo MDB, Alessandra Campelo, lembrou que ainda existe preconceito com o público feminino no que diz respeito à chefia de grandes pesquisas científicas no país. A Alessandra criticou a decisão do Palácio do Planalto em retirar de tramitação o projeto que cria duas novas universidades no interior do Amazonas. Para ela, esta ação fecha portas para estudantes e professores e reduz ainda mais as oportunidades para que as mulheres tenham acesso ao processo de produção científica. Projetos como, por exemplo, a criação da Universidade do Baixo Amazonas, a criação da Universidade do Alto Sul Limões, que estão sendo engavetados pelo governo federal, não podem acontecer. Porque a gente precisa que essas universidades existam para que essas mulheres, que inclusive vivem em locais mais distantes, também possam ter o direito a cursar um nível superior e inclusive entrar na carreira científica. A Criação da Universidade do Alto Sul Limões